Pagamentos iniciados, muita gente já tendo os valores antecipados e finalmente foi confirmado. O Ministério do Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento Social, acaba de confirmar antecipação para mais cidades, cidades que estão aí em estado de calamidade pública. Então são cidades, além do Amazonas, mais de 50 municípios, também temos agora antecipação para outros municípios, outros estados como Rio Grande do Sul e finalmente também Santa Catarina. Então preste atenção que eu vou trazer todos os detalhes. Tem mais informação. Vocês lembram que eu tinha dito que o governo isentou através de uma portaria o Minha Casa Minha Vida? Agora, no mês de novembro, deve ser confirmado o início dessas isenções. A Caixa Econômica Federal, que é responsável, já está preparando. Eu acredito que agora, em novembro, ou no mês de dezembro, será iniciado essas isenções. Agora tem muita gente que ainda está em dúvida sobre esse Minha Casa Minha Vida. Se você recebe o Bolsa Família, se você recebe o BPC e já tirou sua casa, o apartamento, então a isenção vai correr para você. Acompanhe esse vídeo que eu vou trazer mais detalhes. Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Desejar um dia de paz, um dia abençoado por Deus. Pagamentos já estão liberados. Já peço para você dar logo aquele joinha, like maruto aqui. Faz isso agora porque a gente vai se envolver com o assunto, aí vai deixando para depois, depois termina esquecendo. Faz isso agora, dá esse joinha, dá esse like aqui, tá bom? Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, esse destacado em vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Olha, já é confirmado, hein? Antecipação do Bolsa Família, do BPC e também seguro defeso. Eu já tinha dito que quem mora no Amazonas, antecipação dos pagamentos do Bolsa Família e do BPC já foi confirmado. São mais de 53, 55 municípios no Amazonas. Então, quem tem NIS 2, 3, 4, NIS 5, até o NIS 0, recebe junto com o pessoal do NIS 1, ou seja, já nessa quarta-feira em diante. Quem tem direito ao seguro defeso mora na zona norte, aliás, na região norte, principalmente estados como Amazonas e Acre, duas parcelas do seguro defeso, segundo o vice-presidente Gerardo Alckmin. Ele sobrevoa a região e aí viu a grande seca que está assolando a Amazonas, e aí ele resolveu confirmar isso. E agora já está confirmado. O pessoal que mora aí nas cidades do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina vão também, já estão aí com os valores liberados, antecipados. Então, em Santa Catarina foram 116 municípios que entraram num regime de decreto de calamidade pública e também Rio Grande do Sul, agora são 96 cidades. Então, se você mora em um desses municípios em Santa Catarina, no total 116, você que tem NIS 2, 3, até o NIS 0, já pega junto aí com o pessoal do NIS 1. Então, atenção você de Santa Catarina, atenção você do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul são 96 municípios e em Santa Catarina são 116 municípios. No Amazonas são mais de 53 municípios, 55. Então, os pagamentos nessas cidades onde decretaram o estado de calamidade pública, eu lembro que Rio Grande do Sul e Santa Catarina é devido às fortes chuvas e no Amazonas é devido à seca. Então, está aí, pagamentos já estão antecipados. Mora em Santa Catarina, mora no Rio Grande do Sul, mora no Amazonas, então fica atento. Se a sua cidade está entre aquelas onde foi decretada calamidade pública, pagamento está antecipado, tanto do NIS 2, 3, 4, até o NIS 0, todo mundo recebe junto com o pessoal do NIS 1. Está recebendo já, já está liberado, ok? Deixa eu falar aqui sobre o Vale Gás. Tem muita gente preocupada. Alex, eu fui ver aí o meu Vale Gás no aplicativo, está aparecendo liberado, só que o dinheiro não está caindo na conta. Olha, tem muita gente passando por esse problema. O Vale Gás quer de R$106, se tiver isso acontecendo com você, se o Vale Gás estiver aparecendo no seu aplicativo e não cair na conta, tem algum problema. Esse problema aconteceu em agosto, muita gente teve que ir na Caixa Econômica fazer o saque lá. Antes de qualquer coisa, eu recomendo você ligar aí para o 121, tá? Ligue para o 121 de uma linha fixa para você ter mais informações, ok? Outra coisa, se você achar melhor, você acessa o site do Ministério do Bolsa Família, que é esse daqui, ó. Presta atenção, hein, para você não perder o raciocínio. Se o Vale Gás, se saiu o Vale Gás, está aparecendo no seu aplicativo e o dinheiro não saiu, então pode ter caído em outra conta. Então, esse aqui é o canal exclusivo para atendimento via webchat com o Ministério do Bolsa Família. Então, aqui você coloca o teu nome, João da Silva, nome fictício, você coloca seu nome, e-mail, telefone, e iniciar a conversa. E aí você vai tirar dúvidas. Vou deixar esse canal aqui que é para Fale com MDS, né, que é o link, vou deixar esse link aqui embaixo. Lembro que o atendimento é de segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite. E no sábado, aos sábados, dia de pagamento, né, já que sábado agora tem pagamento, o atendimento é das sete, aliás, é das dez às quatro da tarde, né? Olha aqui, ó. Telefone, 121, dia de segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite, e aí os sábados, dia de pagamento, das dez da manhã às quatro da tarde. Tá bom? Então, veja isso. Muitas situações, o seu Valigás está liberado no aplicativo, mas o dinheiro não saiu. Então, pode ter caído em outra conta e você vai ter que ir na caixa. Ok, pessoal? Tranquilo, certinho? Pronto. Bola para frente. Outra coisa. Retroativo. Eu já vi muitos inscritos dizendo Alex, o Retroativo já foi liberado? Já foi liberado. Faça uma visita, faça uma consulta no seu aplicativo, porque muita gente foi desbloqueado e agora, nesse mês de outubro, vai voltar a receber retroativo. Agora, não são todos. Tem gente que não vai ter direito ao retroativo. Segundo o governo, quando o erro é do escrito, que é do beneficiário, não tem direito ao retroativo, mas fez atualização, o governo libera. Agora, quando foi bloqueado, suspenso e o erro foi do governo, então eles liberam o retroativo. Então, tem gente que tem direito ao retroativo do Bolsa Família, tem gente que não. Pessoal, vocês estão entendendo aí? Tranquilo? Outra coisa. Como funciona essa situação do Minha Casa Minha Vida? Você, que já tem casa, tem apartamento, tirou aí pelo Minha Casa Minha Vida, você só vai ter direito à isenção se você recebe o Bolsa Família ou se recebe o BPC Loas. Tem muita gente aí desinformada, passando informação errada. Então, essa isenção, que é uma nova portaria do governo, que começa... A Caixa tem 30 dias para ver todos os contratos e dentro de 30 dias é pouco tempo para rever todos esses casos. Então, tem gente que eu acredito que em novembro ou dezembro, novembro ou dezembro, a isenção vai começar. Então, você tirou aí o Minha Casa Minha Vida, tirou uma casa, um apartamento, recebe o Bolsa Família, recebe o BPC, você terá isenção. Tem outros casos, que aí a Caixa vai analisar caso a caso, em que haverá redução do valor das parcelas. Então, por exemplo, você tirou Minha Casa Minha Vida, não recebe o Bolsa Família, não recebe o BPC, então não tem direito à isenção. Ok? Não tem direito à isenção. Agora, você poderá ter um valor reduzido na parcela. Poderá, porque aí vai ficar a critério da Caixa. Como a Caixa tem 30 dias, eu acredito que deve começar agora a isenção em novembro ou, no mais tardar, em dezembro. E aí a gente está acompanhando todo esse processo. Outra coisa, eu falei sobre os R$ 150,00 em que o governo deverá debater, que é uma ajuda de custo para os estudantes não desistirem de estudar. E aí é um projeto que o MEC apresentou, o Congresso deverá debater a qualquer momento, pode ser esse mês de outubro, pode ser em novembro. Se for debatido, se for aprovado na votação, próximo ano, quem tem estudante, tem um filho estudante na escola pública, terá direito a receber R$ 150,00. Ok? A regra, uma das regras, e talvez a regra principal, será renda. A pessoa não pode ter renda ou tem uma renda média. Isso deve ser menor do que R$ 218,00 por pessoa. No caso, faz parte do Bolsa Família, né? E também, frequência escolar. A regra mais pesada vai ser frequência escolar. Ou seja, a pessoa tem que ter uma frequência escolar mínima. Para você entender, hoje, no Bolsa Família, quem tem criança de 4, 5 anos está na escola, a frequência mínima escolar é de 65%. Quem tem criança na escola com 6 ou mais, até 18 anos incompleto, a frequência escolar é de 75%. Eu acredito que vai ficar de 75% acima, talvez 80% ou mais, a frequência escolar para você ter direito a receber R$ 150,00, no caso, o seu filho. Ok? Outros R$ 150,00 é do Bolsa Presença. Muitos inscritos que moram na Bahia perguntando, Alex, como é que eu faço para ter a informação sobre esses R$ 150,00? Gente, quem tem direito aos R$ 150,00, o valor já foi liberado. Bolsa Presença já está liberado. Inclusive, o telefone para você ter mais informações, eu já venho falando, você que mora na Bahia, liga 0800 071 6511. 085 071 6511 de segunda a sexta. Então, esse valor já foi liberado, já foi depositado. Agora, se você recebe esse Bolsa Presença e está voando, eu vou deixar aqui embaixo, para você ter mais detalhes, para você ter mais informações a respeito disso. É só você acessar, eu vou deixar o link aqui embaixo, o link é esse aqui, olha no teu celular, olha no teu notebook, esse aqui é o link. Se adiante, aí você, o aluno responsável vai fazer a consulta, fazer a consulta e aí você vai ter mais informações, ok? Sobre os R$ 15 mil, tem muita gente recebendo o link malicioso. Gente, presta atenção, esse aqui, que você está vendo, é o site do sigilo, do Instituto Sigilo, que ganhou a ação contra o governo. E é aqui, você encontra a relação, são 4 milhões de pessoas que terão direito a R$ 15 mil. Então, você clica aí, onde tem nome, conferir se eu tenho direito, isso aqui é um formulário, você preenche o formulário, nome completo, e-mail, CPF, telefone, aqui você clica, li que concordo, li e concordo com a Política de Privacidade e Termos de Uso, e aqui é opcional, deseja me associar ao Instituto Sigilo? Bem, aí é opcional, você clica se quiser. E aqui, não sou robô, tem que clicar, clicou, pronto, aí você vai ver a relação, se você está elegível ou não para receber os 15 mil. Se estiver elegível, vai aparecer isso aí, você está elegível para receber a indenização de 15 mil reais, caso contrário, se não aparecer isso, vai aparecer isso aí, infelizmente, você não está elegível, nesse caso, seus dados não foram vazados. Então, essa história de que estão enviando links maliciosos, dizendo, você tem direito a 15 mil, clique aqui e saiba como, o valor vai ser depositado dentro de 72 horas, isso não procede, isso é criminoso, cibernético, enviando links, aí tem muita gente caindo nessa, não caia. Essa é a mesma história, para quem não lembra, é a mesma história do que aconteceu aí com o empréstimo do Bolsa Família, o Supremo autorizou o empréstimo do Bolsa Família, mas o governo não, e aí tem muita gente recebendo links maliciosos de bandidos, faça seu empréstimo do Bolsa Família, você pode pegar 3 mil reais agora, clique, preencha, saiba como, isso não existe, é link malicioso, então tenha muito cuidado. Agora, tratando-se de empréstimo, está autorizado o empréstimo do BPC, o empréstimo do BPC já está valendo, e aí, você pode procurar um dos bancos e fazer empréstimos, dependendo, você pode pegar 3 mil, 5 mil, 15 mil, ou até mais. Os bancos são, Banco do Brasil, CCS Bank, Santander, Bradesco, Itaú, PagBank, esses já estão liberando aí o consignado, ok pessoal, do BPC. Vocês estão entendendo aí, quem está entendendo aí? Tranquilo pessoal? Certinho aí? Então, essa é a questão, ok? Agora, eu faço questão de lembrar, faça uma consulta no seu aplicativo, veja se foi liberado os valores, principalmente quem foi bloqueado, o governo liberou um montão de beneficiários, tem muita gente aí que ainda está voando, não sabe, o valor já está na caixa, é necessário você ir até a Caixa Econômica Federal para sacar o seu valor, ok pessoal? Tranquilo aí? Então, faça uma consulta, veja se o valor está na conta, palavra de hoje diz o seguinte, Romanos capítulo 8 verso 28, o que é que diz Romano capítulo 8 no verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, você ama a Deus? Você acredita que Jesus Cristo é o seu Salvador? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, coloque isso na sua mente, está difícil, a situação está delicada, estou desempregado, a justiça está, está acontecendo injustiça na minha vida, eu estou passando por um momento de perseguição, lembre-se, os grandes heróis da fé, para ser vitoriosos, passaram por problemas, passaram por grandes desertos, quem não lembra da história de José, José que era um dos filhos preferidos do seu pai e os irmãos, com ciúme, com inveja, chegaram a vender José, José foi preso durante 15 anos, foi escravizado e depois Deus o honrou transformando ele em governador, usou o faraó e disse, você a partir de hoje vai ser o governador, porque ele fazia a revelação dos sonhos, para quem não sabe, o faraó teve sonhos e mais sonhos e ninguém conseguiu revelar e ele revelou, o sonho com sete vagas gordas e aí vem sete vagas magras, o que significa, ele disse, sete anos em que você vai ter a fartura muito grande, de boa colheita, mas sete anos de fome, de escassez, e aí o faraó chegou e disse, agora você não vai ser mais escravo, vai ser o meu governador. Jó, quem não lembra da história de Jó, a paciência de Jó, Jó era um homem, sempre foi um homem temente a Deus, íntegro, e aí Deus permitiu, quando o inimigo, Satanás, chegou no céu, em uma reunião lá, Deus disse, veste de onde, Satanás? Ele estava rondando pela terra, viste lá o meu servo, Jó, um homem íntegro, que eu amo, e aí ele disse, também você dá tudo a ele, e aí o Senhor se sentiu desafiado, então vá lá, mexa nele, só não tira a vida dele, e não demorou, Satanás foi, assim que chegou, ele roubou, destruiu, só faltou matar, Jó, mas matou seus filhos, matou seus bois, acabou só fazendo, é o dever do inimigo, é esse, ele só faz isso, acabar, ele rouba, destrói, depois mata, mas Deus disse, em Jó, não mate, mas você pode tocar, em Jó passou por aquele processo, todos sabem, perdeu tudo, fazendas, filhos, chegou a tal ponto, que a sua mulher, chegou para ele, abandone esse teu Deus, olha a situação que tu está enfrentando, e Jó, tu é louca, tu não sabes o que estás dizendo, né, e aí, no final, do livro de Jó, Deus honrou Jó, Deus honrou Jó, e deu duas vezes mais do que ele tinha, deu em dobro, teve mais filhos, fazendas, né, viveu mais de 130 anos, enfim, mas passou por um processo, então quem sou eu, quem é você, diante desses grandes heróis, então você que teme a Deus, está passando por um problema, uma dificuldade, entregue sua vida a ele, confie nele, e o mais ele fará, isso é bíblico, tá, você pode dizer aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, fica com essa palavra, Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, Deus quer te salvar, e o problema que você está enfrentando, vai ser mais um testemunho, você vai vencer, e vai usar isso para dar de testemunho, eu passei por isso, e Deus me deu a vitória, espere no Senhor, que no tempo certo, no tempo dele, a coisa vai acontecer, independente da situação que você esteja enfrentando, esteja na presença do Senhor, Jesus está à porta, e vai voltar, vai chamar cada um dos seus, quem tiver com o seu nome, no livro da vida, estará reinando eternamente com o Senhor, e aí, não terá violência, não terá insegurança, não terá fome, não haverá choro, não haverá tristeza, não precisará acordar cedo, para trabalhar, para estudar, vamos clamar ao Senhor, dizer santo, santo é o Senhor, vamos adorá-lo, eternamente, imagina aí, é isso, esteja no caminho do Senhor, amém amados? Deus te ama muito, Ele não quer te perder, fica com essa palavra, pega esse vídeo, manda para pelo menos, cinco pessoas que você conhece, cinco amigos, cinco parentes, vizinhos, enfim, faz isso, tá? Tá no grupo do WhatsApp? Manda esse vídeo para o seu grupo do WhatsApp, que você participa, é importante que mais pessoas possam entender o sentido da vida, amém amados? Deus te ama muito, tá? Quer te usar, seja um vaso, seja um varão, seja uma varoa nas mãos dEle, do Senhor, amém? Em nome do nosso Salvador Jesus, eu sempre lembro que, eu e minha casa, já servimos a Deus, eu e minha casa, já servimos a Deus, e você? Já? Pessoal, compartilha, tá? Eu estou no Instagram, blog Alex Silva, também estou lá na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com Não esquece, compartilha esse vídeo, dá o joinha nesse vídeo, para que o YouTube reconheça que o vídeo é bom, e mande para mais pessoas. Dias de paz, dias de bênçãos, pagamentos já estão sendo liberados, antecipação para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, vários municípios aí, por todo esse Brasil, tá? Quem não mora em um desses municípios, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na Amazonas, então o programa segue, os pagamentos seguem normalmente. Quem tem NIS 4 e NIS 9, os pagamentos que vão cair na segunda, serão antecipados para o sábado. Então fique atento, ok, pessoal? A gente se encontra, hein? Não esquece, hashtag Vale Gás para Todos já. Bolsa e Internet, estamos esperando, a qualquer momento teremos novidades. Hashtag Bolsa e Internet já. Fica atento, Minha Casa Minha Vida em isenção, acredito que novembro, ou no mais tarde a dezembro, vai começar. Se você é do BPC, é do Bolsa Família, tá no Minha Casa Minha Vida, a isenção vai acontecer. Se você não estiver nessa situação, você poderá passar por um processo de redução de parcelas. Lembro que a isenção é apenas para quem recebe BPC e Bolsa Família. Ok, pessoal? A gente se encontra, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.